Há muitos que latem por poucos quilates Dizendo que lutam, que lucram, que lacram Usando coletes à prova de balas Dizendo que são belos, são caros Tem carros, tem asas, tem casos sem cores Tem máscaras caras, mais caras Que quando caem, não quebram, não cobrem Refletem a face, desfaçam o apoio Se despertam a fêmea, a fome, a fama De comida, de comédia Dizendo que gostam, que gastam, que amam Mas que sentem muito Que gostam, que gastam, que amam Mas que sentem muito Que gostam, que gastam, que amam Mas que sentem muito Que gostam, que gastam, que amam Eu abro a boca, eu mostro os dentes Eu canto, eu penso, eu danço, eu sento, eu sinto Eu canto, eu penso, eu danço, eu sento, eu sinto Eu canto, eu penso, eu danço, eu sento, eu sinto Eu canto, eu penso, eu danço E a que faço? Me movo, morro e renasço Feito capim que se espalha Um pensamento cupim Ou um vírus Que contamina as suas ideias Eu vou longe Alto Eu vou Mas eu volto Longe Alto Feito uma lenda, maldição Feitiço Ou uma canção Lenda, mal Lenda, maldição Lenda, mal Lenda, maldição Lenda, maldição Feitiço Canção Quem sou eu? Maldição Muito prazer Eu sou a nova Eva Filha das travas Obra das trevas Não comi do fruto do que é bom e do que é mal Mas deixei a ver suas folhas E fumei a sua Eva Muito prazer Eu quebrei a nova Eva Eu quebrei a costela de Adão Eu quebrei a costela de Adão Eu quebrei a costela de Dória Maldição Obrigado.